Música Ela me abraça e me deixa Meu coração está do outro lado Canta bonito meu povo Do outro lado da cidade vem Alguém que me deixa me fingir Uma diz que sou um malamante A outra diz que sou um malamante Se eu sou Deus e ficar com as tuas Não é faria até se embaralho O que é que fazer só um mal férias Porque não acho certo o que eu faço Música Onde vou arrumar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus céus Música 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 Música